E aí galera, tudo certo? É o seguinte, eu trago pra vocês agora um jogo muito doido chamado CHKN Chicken sem as vogais É o que descobri, ele não sabia Ele tá, decora as letras Eu vou explicar o que é esse jogo Você tá vendo ali uma criatura muito estranha, não é mesmo? Olha que coisa bizarra Esse é um jogo no qual você pode criar suas próprias criaturas Vamos fazer um agora! A gente pode trocar a câmera aqui A gente vai abrir o inventário e pegar um corpo de um bicho Pode ser aquele de pão de forma? Esse é uma cabeça de cachorro Nilce Parece um pão de forma Então vamos usar o corpo do cachorro Vamos colocar o corpo de cachorro nele Algo me diz que não é assim que funciona Nilce, você não quer entender a genialidade antes de ver o produto final, não é mesmo? Vamos pegar a cabeça de um polvo Meu Deus do céu Aqui ó, olha como é que tá o nosso bicho, tá ficando sensacional Nilce As pessoas vão sonhar com isso, Leon Olha Nilce, olhos de... Águia Olho de girafa Nilce No pescoço, o olho vai ficar no pescoço A cabeça é a parte de cima do tupete Olha que bicho lindo que tá ficando Nilce Boca de tarântula Ó cara, além de tudo ainda é bonito esse bicho Aqui Nilce, aqui Nilce tem boca de tarântula Que coisinha linda Eu vou sonhar com isso cara, eu vou sonhar Pernas agora Pernas de girafa Não, de cavalo Nilce Calma Nilce, muita paciência nessa hora Eu tô vendo aqui que tem um deslível no nosso bicho Por que que vai ter quatro patas? Seu bicho que você tá criando faz um bicho com cinco patas Bota uma pata na frente Não Nilce, eu não quero que ele pareça estranho Antena de girafa Antena de girafa Não faz sentido gente Aêêêêêêêêêêêê Fala, mas para que girafa tem antena? Eu não sei Nilce Pra pegar sinal de radios Sei lá Tem chifre de unicórnio Nilce Pronto N ahora Genial Caramba Geeeeeeent Rate do céu Não Nilce, calma Agora, pra deixar legal hein Tempaculo de polvo Olha como ele tá bonito Nilce Ele tava indo bem Como tava Nilce? Nome Nilce Gilberto Gilberto, a criação do Leon. Vem à vida, Gilberto! Gilberto está vivo. Gilberto está andando. Deixa eu trocar a câmera de novo. Agora estamos aqui nós e o Gilberto. Será que a gente pode subir no Gilberto? Gilberto, sai pra lá, Gilberto! Gilberto, sai pra lá, Gilberto! Gilberto vai te comer. Que que eu tô fazendo, Gilberto? Eu sou seu amigo, Gilberto! Me matou! Me te matou, Gilberto! Se vingou, se voltou contra o criador. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu posso fazer amizade com Gilberto. É, boa! Toma o hambúrguer, Gilberto. Tem os itens aqui que você pode jogar pra ele. Toma o hambúrguer, Gilberto. Gilberto, pega o hambúrguer. Já sei. Tem um ovo de criatura aqui. Que que isso faz? Pega o ovo de criatura. Joga no Gilberto! Joga! Ovo de criatura! Que isso? Ele criou um monstro, véi! Que isso? Ele me defende, monstro! Que isso? Eu não sei o que que é isso! Que isso tá errado, Gilberto! Pode correr atrás de mim, Gilberto! Cara, para, Gilberto! Você tá me dando medo! Já sei, eu vou ter que... Desfaz o Gilberto. Gilberto tá rebelde, tira as pernas dele. Eu acho que ele adquiriu esses pensamentos ruins. Por causa da cabeça do povo. Não, eu acho que é a cara da tarântula. É, tarântula é má. Então a gente vai tirar a cara de tarântula dele, e a gente vai colocar uma cara de cachorro. É, sorriu. Ele tá de bem agora com todo mundo, não tá? Vai lá, Gilberto, vamo ver. Vamo lá, hambúrguer. Vai, Gilberto! Gilberto! Aeee! Ele não consegue comer, coitado. Ele não consegue comer. É por causa da perna de cavalo dele. É! Gilberto, eu vou te salvar. Perna de tarântula. Agora parece que Gilberto está simpático. Gilberto aranha. Gilberto aranha, Gilberto aranha. Ele faz o que uma aranha faz. Vai lá, Gilberto aranha. Gilberto aranha, Gilberto aranha. Ele tá pegando hambúrgueres. Come hambúrguer como o papai. Como o quê? É, foi só pra rimar. E aí, vamo fazer o quê com o Gilberto? Vamo passear? Deixa eu fazer mais um bicho, então. Vamo fazer um treco legal. Vamo pegar corpo de galinha. É o seguinte, Nilce. Faz uma minhoca alinha. A minhoca alinha, Nilce. Minhoca alinha. Não poderia ter pensado em nada melhor, Nilce, para acompanhar o Gilberto aranha. Não, eu prefiro galinhoca, Nilce. Galinhoca? Galinhoca, o nome tão simpático. Um toque final, Nilce. Que isso, Leon? Que isso, Leon? Você já viu aquele peixe anglerfish que pesca o peixe no fundo d'água? Você já viu aquele, Nilce? Putz grila. Minhoca alinha, galinhoca. Do jeito que você quiser chamar. Vem a vida, minha filha. Ela é uma galinha do bem. Galinhoca, galinhoca. Ela faz o quê? Eu não sei o quê que ela faz, cara. Ela conseguiu ser melhor que o Gilberto aranha. Cadê o Gilberto pra apresentar pra galinhoca? Eu tô tentando amarrar você. Oi. Isso, vem cá. Vem cá, minhoca alinha. Eu vou te apresentar agora. Ai, meu Deus do céu. Cadê ele? Deixa eu te apresentar, Gilberto. Olha aqui, Gilberto. Quem está aqui, Gilberto? Quem imaginaria o dia que os dois estariam assim, um do lado do outro? Você criou os dois hoje. E agora, Nilce, pra nossa criação derradeira, vamos criar... A tarta cabra. Leon, você tá fazendo uma tartaruga. É a tarta cabra, Nilce. Você não sabe de nada, tá? Não tem nada de cabra aí, criatura. Você não viu? Acabei minha obra de arte? Mas só tem o chifre de bode. Não tem nada de cabra. Ah, é... você entendeu. Que venha a vida, então. Tarta cabra. Tarta cabra. Tarta cabra. Tarta cabra. Ela não consegue sair do lugar por algum motivo. O que que aconteceu com você, Tarta cabra? Sorte sua, senão ela te matava. Ela tá com raiva de mim. Toma burger. Aí, tá andando, tá andando. Andou. Ela só anda movida pelo alimento. Ah, ela é interesseira. Interesseira, como todo bicho que eu consegui fazer até agora. Mas você sabe o que a gente faz agora, né, Nilce? Apresenta ela pros amigos. Claro, tem que trazer todos os irmãos pra perto. Vem comigo, Tarta cabra. Eu tô vendo a minhoca alinhando, mas não tô vendo o Gilberto. Galinhoca, Nilce. Oi, galinhoca. Oi, galinhoca. Galinhoca tá com medo. Galinhoca ficou com medo. Ela é sua amiga, a Tarta cabra. Não tenha medo, galinhoca. O que a gente quer saber aqui... Cadê Gilberto? É onde está Gilberto Aranha. Eu tô procurando um bicho que parece uma aranha e tem uma cara de cachorro, cujo nome é Gilberto. Cadê Gilberto? Leon, algo muito triste aconteceu aqui. Leon, era pra ser um jogo feliz. O que aconteceu com o Gilberto? O que tem esse monte de bicho aqui de cabeça? Vocês atacaram o Gilberto? Leon, o Gilberto morreu. Vocês atacaram o Gilberto? Cabeça do Gilberto, a cabeça de povo dele. Não era pra ter se vim, Leon? Que isso, cara? O que aconteceu com o Gilberto? Vocês me dizem o que aconteceu. Eu vou soltar a Tarta Cabra em vocês. Pode soltar. Que isso, cara? O Gilberto é morto. A Tarta Cabra nunca vai conhecer o Gilberto Aranha. Eu tô chocado. Eu sabia que isso acontecia nesse jogo. Que jogo mau, cara. Que coisa triste. O que aconteceu com o Gilberto Aranha? A gente nunca vai saber. Nunca vai saber. É o mistério desse jogo. Peraí, deixa eu dar uma... Temos um assassino entre nós, Leon. Sim. Eu achava que o Gilberto era o assassino. Exatamente. Eu dei uma bola pra Galinhoca. Ai! Não, não, não. Era pra você brincar. Era pra você brincar. Era pra você brincar. Galinhoca, era pra você brincar. Eu que te dei a bola, Galinhoca. Galinhoca, tá me atacando. Por favor, Galinhoca. Não. Galinhoca, parou de me atacar, Galinhoca. Sou seu amigo, Galinhoca. Eu vou morrer, Galinhoca. Me matou. Morreu. Pelo menos você tá junto com o Gilberto. Senhoras e senhores, esse foi CHNK. Na verdade, esse jogo tá gratuito. É um demo. Você pode baixar pro seu PC. O que aconteceu com o Gilberto? Solucione esse mistério, por favor. Largue aí o seu joinha, porque é muito importante pra divulgação desse vídeo. Não saia sem fazer isso. Se inscreva no canal, se você não tá inscrito ainda. Eu acho que eu vejo você na próxima. Tchau.